Ah não, olha isso, de novo, o pessoal da produção mandou a gente aqui pra poeira, pra buraco, a gente tá na Alameda dos Almeida, aqui em Aparecida, mas agora, agora mudou tudo, quer ver ó, sobe lá em cima Sidney, olha aí, daí de cima a coisa é sensacional, são as obras de recuperação da cratera que havia ali ó, bem na frente, na Alameda dos Almeida. Um senhor canteiro de obras, as máquinas estão rasgando a terra, fizeram aí as caixas coletoras de águas pluviais, água da chuva, estão enterrando agora as manilhas, só que na largura certa, olha aí ó, tudo pra evitar que essa água da chuva provoque a erosão que havia aqui no Jardim Luz. É galera, eu não sei se vocês estão lembrados disso aqui, opa, eu já estive aqui há mais ou menos uns 3 meses, quando já tinha mais de um ano em que havia um buraco, uma cratera imensa, parecia filme de Godzilla, sei lá, parecia que uma bomba tinha estourado e olha logo ali, rodou, olha só, um meteoro, é isso que parece que tinha caído aí dentro. Era obra muito pequena aqui, de desarrumar logo em antes que cresça? Não, eles deixaram crescer. A conclusão da obra agora está prevista para 60 dias. Será que agora vai? Já tem quase um ano que está esse buracão aqui e agora que eles resolveram mexer, mas eu acho que vai ficar boa dessa vez. Será que vai? Tomara, né? A gente precisa que fique bom, né? Quem passa por aqui ou mora ao lado aí nas remediações da obra, estão suportando os transtornos, só que de olho nos benefícios. Será que agora vai? Aí agora parece que está funcionando. Será que agora vai? Agora parece que vai. É? Agora vai. Está tudo muito bonitinho aqui no Jardim Luz, né? Mas é o seguinte, a prefeitura recebeu agora em março 30 milhões para realizar essas obras, mas tem mais gente na fila. A galera do Retiro do Bosque, Recanto dos Emboabas, Cândido de Queiroz e Jardim Monserrat. Está todo mundo esperando essas mesmas obras de recapeamento de pista, tapagem de buracos e também de recuperação das ruas.